Chegou, limpa pneu pretinho, roda brilho, brilho intenso Mais detalhes logo após a vinheta, se ele deu item, me machou o link, está tudo Roda a vinheta, kitum Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilhe este vídeo e fique à vontade para curtir E bora, bora comigo, prim Roda, abril, limpa pneus, pneu pretinho Efeito molhado, limpa e protege, 500ml Preço 16, é 34 Ação revitalizadora, brilho intenso Pneu pretinho, protege, conserva e dá brilho aos pneus E artigos de borracha de seus veículos Eu gosto muito desse produtinho, porque Deixa uma camada protetora nos pneus, evitando o ressecamento da borracha E ela é cor azul, ó Azulzinho, tá bom? A minha fusquinha, limpa todinho aqui, ó É ótimo Super recomendo, hein? O cheirinho dela, tá um cheirinho suave Cheirinho de limpo, ó Cheirinho de pretinho, né? E fica aquele efeito molhado Ó, chique, né? Minha sala, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho pra ser notificado E comente abaixo Roda, abriu, pneu pretinho Mais uma vez Muito obrigada pela visualização Beijo de luzes, bye bye Até o próximo vídeo Tchau, yuhuuu Tchau, tchau